A Piauítec é a feira de tecnologia e inovação realizada pelo governo do estado. Escola Técnicas e Faculdades de Teresina e do interior do estado mostra uma produção científica gerada no Piauí. A feira foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Piauí. O conhecimento a serviço do progresso científico. A Piauítec cria oportunidades e abre caminhos para a inovação tecnológica. Essa feira de ciências tem várias finalidades. A primeira é de intercâmbio entre professores, pesquisadores do Piauí demonstrando também para os alunos de graduação, de pós-graduação, de ensino médio e de ensino fundamental para incentivar o gosto da ciência a partir da criança. Então, é por isso que nós estamos trazendo aqui para a popularização da ciência. Para mostrar que ciência não é bicho-papão. E, a partir de uma ideia, pode sair um grande evento. Como já vimos aqui, alguns eventos fantásticos. Essas ideias sejam selecionadas para as melhores ideias. A gente dá continuidade para ver se o governo tem interesse como investidor, para ver se a universidade tem interesse em dar continuidade a essa ideia e ver se a gente vende para o Brasil, para o mundo, essa ideia para atrair investimentos para o Estado do Piauí. É um movimento que estimula o desenvolvimento do Estado? A ciência e tecnologia é a base para tudo. Eu vi hoje mesmo, no programa da TV Cidade Verde, parabéns à TV Cidade Verde por esse grande programa da política territorial do Estado, vimos produtores que antes produziam um bezerro por ano de uma vaca, hoje estão produzindo 20 bezerros, graças à tecnologia, graças à inovação, graças à pesquisa. Então, a pesquisa científica, tecnológica e a inovação são fundamentais para o desenvolvimento sustentável do Estado.